Música Sonhadoras e sonhadores, bem-vindos ao programa Fernanda Mariá. Hoje vamos falar sobre consórcio de imóveis, para você que tem o sonho de adquirir a casa própria. Mas antes, eu vou conversar com a Nádia. Ela é babá de cachorro. E você vai ver como é essa rotina, como são esses cuidados. Tá curioso? Confira a matéria. Gente, eu tô falando que esse programa hoje tá bom pra cachorro. Olha isso! Não, olha a folga que eu tô no sofá de Nádia. Entendeu? Você dá risada, né? É muito bom, né? Então, aí eu tô me sentindo em casa, aqui à vontade. Porque é assim que os cachorros ficam aqui na sua casa. É isso mesmo, Nádia? Isso mesmo. Aqui é a casa deles. É um prazer pra mim recebê-los sempre. Eles são pra mim, assim, uma companhia imensa. Não tem amor maior, não tem um carinho que você possa ter. Dar e receber. Muito mais receber do que dar. Eles são sinceros, né? Muito. Eu amo. Koda é uma graça também. O Koda é um cliente já um pouco idoso. Ele toma os remédios dele, tem o horário certo. Só que é um carinho imenso, né? É um prazer que ele nos dá. E vai ficar um tempo comigo. Os pais estão viajando. A mãe tá chorando de saudade dele. Mas ele está muito bem assistido, atendido. Porque é o amor nosso, né? Só pra você que tá em casa entender por que nós estamos tudo à vontade, assim, que Nádia é babá de cachorro. Não é? Quanto tempo já? Há nove anos. Nove anos que eu trabalho com cachorro. E eu tenho sido, assim, bastante requisitada pelo meu trabalho, graças a Deus. É muito bom, né? Eu acredito que de uns cinco anos pra cá, é que eu tenho tido mais reconhecimento pelo meu trabalho. E graças a Deus, nada, nunca aconteceu nada ruim, de errado com eles. Eles me amam, eu também os amo. E como que começou, Nádia? Como que você falou assim, não, vou ser babá de cachorro? É, na verdade, assim, começou eu cuidando de uma cachorra da minha vizinha. E que ela precisava muito, porque ela trabalhava muito tempo fora de casa, não queria deixar o animal dela sozinha, né? E comecei assim, não, então tá, eu cuido pra você. Aí começou. Aí esse trabalho tá até hoje, faz nove anos já, graças a Deus. Que legal. E assim, eles se sentem pelo jeito donos da casa, né? Tô vendo aqui o sofá, tem até a mantinha. É, a casa é deles. Com certeza a casa é deles. Faz o que querem. Até muitos, na verdade, os donos falam assim, Ih, ele não vai querer voltar mais pra casa. Ai, meu Deus. E é assim que eu quero que eles se sintam mesmo, à vontade. E na casa da Nádia pode tudo? Pode. Por isso que eles não querem falar. Pode sim. É, muitos donos falam assim, Ai, Tia Nádia ou Mãe Nádia. É, e eu fico honrada por isso, né? Porque, com certeza, o que eu faço é com amor mesmo. É, hoje você cuida de quantos, mais ou menos? Você tem uma média de clientes? Acho que uns 15, pelo menos assim, direto sim. São cachorros que vão e voltam sempre. Dorme na sua cama, é isso mesmo? Dorme na cama. Eu tenho uma cama bem grande, bem espaçosa, pra que todos que veem mim em casa possam, assim, sentir bem. Ô, Nádia, você fala com o cachorro e parece que você escuta a resposta dele? Com certeza eu escuto a resposta dele. Eles falam com os olhos, eles falam, eles pedem com os olhos. Não tem, assim, é algo que pra mim, é... Fala mesmo. Até uma vez, brincando, amigos meus falam assim, Ai, Nádia, tá latindo muito? Porque eu já não falo mais, né? Eu só alato. Você tem cachorro hoje? Não mais. Não mais, porque quando começou a crescer muito o meu trabalho, eu preferi não ter, pra não ter mais problemas. Porque às vezes o cachorro, sendo da gente, ele tem mais ciúmes dos outros que chegam, né? Então eu prefiro, optei por não ter mais, mesmo porque eu toda semana tenho cachorro. Nádia, e tem algum que você já se apegou muito, assim? Que você fala, ai, foi embora. São vários. Na verdade, assim, eles fazem parte da minha vida. Eles chegam, é uma alegria. E quando eles saem, pra mim, não é legal. Porque eu já... Puxa vida. Nossa casa vai ficar vazia. E como é a sua rotina? Nádia, rotina de Nádia, assim, você trabalha fora, você namora, como é que é? Não. Não namoro, eu trabalho com os animais, e o meu tempo é deles. E se você for arrumar um namorado com essa cachorrada? Olha, eu acredito assim, ó. Que o que Deus preparar pra mim é o melhor. Então Deus não vai colocar alguém na minha vida que não ame animais. Então, com certeza, assim que eu tiver alguém, vai estar alguém no meio também. Com certeza. Procura-se o amor que goste de cachorros. É isso aí. Fica a dica. Fica a dica. Muito bom. E já aconteceu uma coisa engraçada entre eles, assim, aqui, deles, sei lá, namorarem? Cachorros namorarem? Você pegar bem no flagra? Olha, assim, não de namorar, não. Porque a maioria deles são todos castrados. Eu já vi várias fotos, vocês vão ver agora também. Do olhar que eles mandam pra você, essa troca, né? É lindo. Eu, na verdade, amo o que eu faço. Eles são pra mim, minhas companhias. Como eu não tenho ninguém, sou rios, né? Porque procura-se um amor que gosta de cachorro. É isso. Mas pra mim, assim, eles completam a minha vida, né? Hoje. Você se encontrou, né, Nádia? Muito. Muito. Eu amo o que eu faço. Como é o seu sábado à noite? Cachorro. Você tá aqui, sentada, assistindo o nosso programa, que passa de sábado à noite. E eles ficam tudo assim, em cima, que nem tá o Koda. À vontade. Eles ficam assim, à vontade. Eles fazem aqui em casa o que eles querem. Eu quero deitar na cama? Deita na cama. Até eu tô... É que eu não tô latindo ainda. Mas eu tô à vontade. É isso mesmo. Eles fazem o que querem. Tem cachorro também que não gosta de ficar muito grudada. Então, daí, um escolhe a poltrona, outro escolhe a caminha deles, o sofá, o meu colo. A Teodora, por exemplo, a Teodora Cristina é uma labradora que ela me ama. Se ela pudesse, acho que ela entrava dentro de mim, porque ela é assim, grudada em mim. Então, em todo tempo, ela fica em cima de mim mesmo. É tipo assim, não consigo respirar, porque ela fica em cima de mim. Teodora Cristina, gente. Vocês escutaram isso? Ela é linda. Da onde você tirou esse nome? Você que deu, pelo jeito. O primeiro nome é quem deu, é os donos, né? O segundo, eu sempre dou. Então, você batiza os seus clientes com o segundo nome. É bem assim. Os meus animais que eu tinha eram Maggie Maria, Billy José, Preta Aparecida. Então, em alguns, eu coloco o segundo nome também. Viu? E aí, essa relação de amor com eles é tão grande, os donos não ficam meio enciumadinhos? Tem dono que sim. Tem dono que sim. Mas, quando eles estão aqui, eles são super amáveis, eles me amam também. Mas, você não tem noção, quando os donos chegam pra buscá-los, eles viram a costa pra mim. Como se daí eu já não existisse mais. Aí, quem fica com os ciúmes sou eu. Porque daí, na verdade, sim. Porque quem prevalece é o dono. Então, não precisa ficar com os ciúmes, não. Porque eles me amam, mas com certeza, amo muito mais vocês, que são os donos deles, né? Porque eles que escolhem, né? Com certeza. Eu vejo lá em casa. O B é meu, mas quando eu não estou, daí serve minha avó. É bem assim. Não tem opção. E aí, às vezes ela fica brava, ela fala, vem cá, B, vem aqui na cama da vovó. Não. Que é a mamãe, lógico. Porém, olha só que engraçado, Nádia. De noite, de madrugada, ele sabe que eu não acordo, ele vai acordar ela pra ir no banheiro. É assim mesmo. Eles te acordam pra ir no banheiro? Acorda. E aí, assim, você meio que é destra também, né? Porque eu vi que a hora que a gente chegou, ele tava eufórico. Aí você tirou, deixou ele se acalmar pra gente poder entrar. Então, meio que é um serviço de adestradora também, né? Sim, é isso mesmo. Porque na chegada deles, ou de alguém que chega em casa, essa ansiedade é normal. E mesmo porque, assim, é pra evitar que eles, de repente, assustem com a pessoa, não tá acostumada com aquela pessoa. Ou tentem fugir, né? Que tem o portãozinho e tal. Tudo isso é uma coisa que a gente tem que precaver, né? E já aconteceu de chegar gente aqui na sua casa e eles carinham forte, sair fazendo xixi pra tudo que tá lá? Faz. Eu tenho uns três machos que sempre fazem xixi dentro de casa. Até eles acostumarem que não é pra fazer dentro de casa, eles fazem por algumas horas e ficam fazendo ainda. Sim, com certeza. Tá, e aí como que é a programação de um cachorro que vem aqui pra ficar com a Nádia? Assim, ele chega, aí você tem um cronograma de alimentação, que nem o Koda que toma remédio, de passeio, horário de dormir, horário de desenho, horário de assistir a Fernanda. É isso mesmo. O Koda, por exemplo, em especial, o Koda ele toma seis remédios. Duas de manhã, dois de almoço e duas da tarde. Então o Koda ele tem tudo já pesado, a alimentação dele. Ele é um cachorro já idoso, ele tem 12 anos, já teve alguns probleminhas de saúde. Então assim, cada um vem com sua indicação, né? E aí, qual é o tempo máximo que um cachorro já ficou com você? 25 dias. Nossa, quase ficou seu mesmo. 25 dias. Ela precisava de tratamento médico por 21 dias, né? Um remédio que não podia faltar. E daí essa pessoa deixou comigo 25 dias pra o tratamento dela ser perfeito, entendeu? Como que é o café do Koda, por exemplo? A gente tá falando do Koda porque ele tá aqui, né? É a raçãozinha dele e é tudo medida, tudo pesada. A mãe dele já traz tudo certinho, já as rações num saquinho, já tudo pesado, tudo organizadinho. Porque é o dia a dia dele, né? Não pode ser diferente. Pra que ele não sinta assim, mal, esquecido, né? Vamos dizer assim, né? Ô Nádia, aí por exemplo assim, a gente tá comendo, né? E eles fazem aquele olhar de cachorro rapidão. E aí, como é que você faz? Que tem uns que você não pode dar. Não, na verdade sim, a maioria não dá, não pode dar nada. O que pode acontecer de um outro cachorro que pode ser que coma alguma coisa diferente é aqueles bifinhos pra cães mesmo. Mas aí, o que eu faço? Esse cachorro que pode comer, eu ponho pra cozinha, fecho a porta da sala aqui pra que o outro possa comer longe do outro pra não ver. Ah, gente, é que nem filho, alguma coisa assim. É assim mesmo, tem que ser assim. Esse não, que nem ele não pode. Então eu não posso fazer ele passar vontade, por exemplo. Se eu vou almoçar, eu não almoço perto dele também. Mas ele não tem nenhum petisquinho especial pra ele? Esse não pode. E o que ele come, na verdade, é chuchu. Chuchu? Minha gente, que não tem gosto de nada. Desculpa. Desculpa, até assustou, coitado. Falou em chuchu. É, o Coda come só chuchu. Pra que... Porque ele não pode engordar, ele não pode ter nada de sódio, né? Então, ele come chuchu e cada pouquinho eu dou um pedacinho pra ele só poder enganar ele mesmo. Chuchu, diretor. Coisa que nós dois nem comemos. Não tem gosto de nada. Nada. É uma dor, né? Coda, que triste a sua vida, né? Comer chuchu. Olha, ele tá falando, aqui é triste demais. Ah, ela vai traduzir o que ele falou, porque ele responde pra ela. É isso mesmo. É uma judiação, né? Mas, assim, é pro bem-estar dele mesmo, né? Viu? E você leva eles passearem de carro, que eu já vi? Também. Porque não é pra você a pé. Imagina, vai essa patinha pisar na grama. É, na verdade, eu passeio com eles aqui no condomínio também. Mas também, assim, eu vou na padaria, eu levo junto. Eu vou na casa da minha mãe, vai junto. Quer dizer, aonde eu for, eu levo junto. Tem amigos também que aceitam que eu leve também eles na casa deles. Então, vai no carro e vai junto. É, Nádia, porque assim, ao mesmo tempo que o cachorro tá bem humanizado, né? Eu não sei, aí você de casa, se você gosta de um cachorro mais humanizado, se você não gosta, né? Eu achei que eles tinham saído um pouco do quintal e vindo mais pra casa. Mas, conversando antes com a Nádia, ela falou que não. É, tem pessoas que ainda não aceitam essa mudança de que eles fazem parte da família dentro de casa, né? Infelizmente, ainda tem bastante disso ainda. E aqui é só cachorro? Ou tem gato? Não, tem passarinho daí. Eu já escutei passarinho. E na verdade, sim, esse passarinho que tá aí na cozinha é o meu. Mas tem cachorro que a dona tem o cachorro e tem passarinho. Então, pode trazer ajuda que eu cuido também. Porque aí a pessoa vai viajar, vai ficar dias fora. Eu não posso deixar fora o animal, o passarinho, né? E eu amo assim, que nem eu falo pra você. Eu gosto de bicho. Então, pra mim não interessa o que de bicho que seja, entendeu? Eu quero é cuidar. Então, traz também que eu cuido. Você já ficou com algum bicho exótico assim? Já cuidou de algum diferente? Não, eu gostaria, porque... É, na verdade, tem vários bichos que eu gostaria de ter. Então, conta aí, vai. Pera aí, gente, que agora... Vamos lá. Porco? Eu queria ter um porco, eu queria ter uma galinha. Eu queria ter uma galinha. Não, galinha é fácil, até. Mas então, acho que a galinha, desde pequenininha, se cuidasse, eu acho que ela ia ser, assim, maravilhosa, eu acho. Só que eu não posso ter, porque ela vai querer comer meu gramado. Porque eles não param de comer, né? Aí não ia ter gramado pros cachorros. Então, eu me seguro, na verdade. Galinha, mas da onde você tirou galinha? Eu queria. Não sei por que, eu queria. Porco e galinha. Essa ficou impressionada. Essa você se superou. Que você latia, eu até desconfiava. É, mas assim, não sei. É um amor, assim, que eu falo que não tem o que pague o amor deles pela gente, assim. Mas sua casa tinha cachorro? Sempre teve cachorro. Teve cachorro, já teve macaco, periquito. Macaco? É. Já teve papagaio. Sempre teve. Ah, então é isso. E eles te mudaram, Nádia, desse tempo que você tá aqui com eles, cuidando deles? Eles mudaram? A Nádia? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que, ainda que eu seja ansiosa, porque eu sou, eu cuidar deles, assim, é uma coisa que, pra mim, me deixa mais tranquila. É algo que, pra mim, assim, é incondicional o amor deles, pra mim. Então, eu não sei viver sem eles mais. Sabe, assim? Se um dia tiver que parar de trabalhar com um bicho, olha, vai ser por algo, assim, de muito extremo pra minha vida, porque não é uma coisa que eu pense em parar. É algo que eu gosto mesmo. Hoje não se vê mais Nádia sem cachorro? Não. E nenhum cachorro sem Nádia? Não, não. É a minha parte de vida mesmo. E, assim, a gente sente mesmo carinho, amor, né? Às vezes tem, deve ter, deve ter não. Tem hotéis pra cachorro, mas aí é uma coisa, assim, mais... Não é, assim, tão humanizada, né? Como é aqui, talvez. É, aqui, na verdade, assim, eu falo que é diferenciado porque eles ficam livres, né? Assim, né? Em alguns lugares, eles dormem em baias, né? Ai, que dó! É, mas é hotel assim mesmo. Eu acho que tem cachorro que tá acostumado com isso, né? É, assim, tudo é educação, né? E daí, como assim, o meu trabalho é esse, muitas pessoas me procuram por causa disso também. Como deve ter gente que também deve falar assim, ai, meu Deus, ai, que nada a ver? Isso, que não aceita essa liberdade, né? Essa liberalidade de casa. É como tem os donos de cães que ainda dormem no fundo do quintal. Deus me livre. Ai, desculpa, ó, até assustou, gente. Viu, eles... Você dá risada alta, assim, que nem eu, né? Sempre. E eles... Não, não assusta. Não assusta. Já tá acostumada, já. Acho que quando eles falam assim, ó, Coda, nós vamos lá pra casa da mamãe Nádia. Aí eles até riem. Escutam a sua risada e não incontente. Olha, eu digo assim, que tem alguns donos que já falam assim, ó, Vamos lá na casa da Nádia. E já vem numa boa, assim, já sabe o que tá vindo aqui mesmo. Já sabe. Já sabe. Eles têm memória, será? Olha, memória, sim. Não sei falar pra você, mas eu sei que a inteligência deles é de uma criança de dois anos a três anos. Não passa disso. Por isso esse apego com a pessoa. Esse amor com a pessoa, entendeu? É por isso. Entendi. Eles são de memória, são crianças. Por isso esse quer ficar sempre perto, nunca quer estar sozinho. Quando o cachorro é safado? Tem muito safado. A gente trata do mesmo jeito. Olha aquele carinho. Não tem como, né? Tem bastante, né? Tem cachorro que apronta bastante. Já teve um que aprontou muito aqui? Muito. Mas é muito. Eu não consegui tirar o olho dele. Se eu tivesse o olho dele, ele comia sofá, comia tudo. Meu Deus, e aí? Não, mas aí a gente tá sempre junto. Não pode. Sempre ralhando pra que ele não faça nada que vai prejudicar a casa. Porque mesmo porque as coisas custam, né? Mas não, é... Na hora já paro também. Nádia, eu tô sem a latina aqui já, à vontade. Au, au. Muito obrigada por me receber aqui na sua casa. Eu que agradeço. E é muito lindo o seu trabalho. Eu não trouxe o B, porque eu não sei... Eu vou trazer o B qualquer dia pra ver como que ele fica. Pra você botar a ordem nele pra mim. Porque ele é mimando. Mas todos são, né? Até por mim eles são também. Só que tem que ter a ordem. E eles gostam disso. É que nem uma criança. A criança muito livre pra fazer tudo, não é bom. E ele sabe quando a gente tá... Tipo assim, não faça isso, é bom pra eles. Seja pra animal, seja pra criança, até pra nós. Você pode fazer tudo, nem limite. Limite é ótimo pra tudo. Pra vida, viu, gente? Fica a dica aí de Nádia. Pra vida. É isso mesmo. É isso aí. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Deus abençoe muito você e esses animaizinhos todos. E você aí de casa, que tem um porco ou uma galinha e que vai viajar, pode deixar aqui que a Nádia cuida. Eu que agradeço, hein? E você vai dar dois nomes também? Ah! Só olha pra carinha que eu vou dar dois nomes, com certeza. Então tá bom. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Música Já diz o ditado, quem casa, quer casa. E hoje não está mais aquela coisa muito distante, realizar o sonho da casa própria, né Floriano? Verdade, cada vez mais próximo. Graças a Deus por isso. E como é que funciona essa questão do consórcio? Para quem está em casa, sempre a gente ouviu falar de financiamento, mas agora tem consórcio para imóveis, é isso mesmo? Isso mesmo, consórcio é a realização do sonho da casa própria, né? Já existe aí um bom tempo aqui no Brasil, o consórcio é um produto genuinamente brasileiro, principalmente pelo fato de ser mais barato. Só que a pessoa se planeja para poder realizar o sonho de uma forma muito mais barata. Financiamento tem juros, consórcio não tem juros. Gente, olha isso! Há quanto tempo a gente só ouve em consórcio de carros, né? Motos. Mas agora tem consórcio há cinco anos aqui? Aqui no consórcio Margem são seis anos de consórcio de imóvel já. A empresa tem 30 anos entregando automóveis, caminhões, tratores, né? Então, é um segmento aí há muitos anos, muita experiência. O consórcio de imóvel, ele está feito para você adquirir o teu primeiro imóvel, para você melhorar o teu imóvel, você já tem o seu e quer agora ter um melhor. Para que você tenha uma casa na praia, para que você tenha um sítio. Para o que você precisar, você pode ter o consórcio de imóvel. É um planejamento que você faz para crescer o teu patrimônio. É super importante, sempre lembrando que as parcelas são muito mais baixas do que o financiamento, porque o prazo é muito mais longo e não tem juros, né? Bom, a gente está falando de consórcio, de consórcio, a palavra a gente já conhece há muito tempo, mas, Floriano, como é que funciona isso? Por exemplo, Joe Joe vai se casar. Ele já me contou. E não só ele, mas muitas sonhadoras me perguntam, Fernanda, quando é que eu começo a planejar meu casamento? E eu respondo, quando você tiver aonde morar. Você precisa ter seu cantinho. E você começou falando na entrevista sobre planejamento. Então, assim, como é que a gente começa esse consórcio? Bom, normalmente o casal, estamos falando aqui com as noivas. Com as minhas lindas sonhadoras. Exato, com as mães as noivas também, né? Enfim, planeja, ah, eu quero ter um imóvel, quero morar num apartamento, quero morar numa casa de 300 mil reais, por exemplo. Então, você escolhe o crédito de 300 mil reais em 200 meses e você começa a participar dos sorteios. Todo mês, o consórcio entrega uma unidade por sorteio e o restante por lance, de acordo com o saldo do grupo. Nós temos aqui históricos na empresa de entregar 9, 10 unidades por mês entre sorteio e lance. Sempre lembrando que depende do saldo do grupo. Então, todo mês você participa do sorteio, vai pagando as suas parcelas e vai participando. Quando você é contemplado, é que aí você vai escolher o imóvel que você vai comprar. Ah, isso que eu ia te perguntar, Floriano, porque às vezes para o financiamento você compra no escuro, vamos dizer assim, só ali o terreno. Você tem que imaginar como vai ser. No caso do consórcio, sendo contemplado ou dando lance, já, qual que é o próximo passo? É, então, vamos lembrar aqui como é que é normalmente. Você vai lá e escolhe o imóvel naquele condomínio que está sendo construído, vai construir em dois, três anos. Você faz um planejamento ali também, claro, sempre com juros bancário e tudo mais, que sai muito mais caro. E você fica muito preso àquela unidade. Vai ser entregue daqui dois, três anos. Quando vai ser entregue, de repente, você já não quer mais naquele bairro. Você quer um bairro que fizeram um lançamento um pouquinho maior, mudou de cidade por causa do trabalho e tudo mais, você está preso naquele imóvel. No consórcio, não. É muito diferente. Além de você pagar muito mais barato, você, depois que foi contemplado, é que você vai escolher o melhor. E você, com o dinheiro na mão, você já vai escolher um imóvel pronto. No bairro ou na cidade, onde você, nesse momento, deseja. Você falou que é mais fácil a questão do consórcio, não tem juros. É muito burocrático? Porque eu acho que quem está assistindo está pensando, ah, deve ser uma burocracia. Bom, primeiramente, quando você compra a cota de consórcio, você é um poupador. Eu não estou te entregando nenhuma unidade. Então, eu não vou fazer uma análise profunda do teu crédito no momento da compra da cota. Você está poupando. Então, você, claro, obviamente, a gente sempre pede que a pessoa tenha três vezes o valor, a renda três vezes o valor da parcela que ele está poupando. E entrega o RG, já é o cliente nosso. Vai pagando as parcelas. Quando ele é contemplado, que é quando eu vou entregar alguém, aí eu vou fazer uma análise de crédito, tanto do comprador como do imóvel. Como qualquer outra instituição financeira, mesmo porque é o banco central que fiscaliza as administradoras e consórcio. E a gente não pode fazer diferente do que é feito no financiamento. Tem um regulamento, é tudo absolutamente transparente. O que nos diferencia dos bancos e do financiamento, é no momento da análise de crédito, a gente tem a postura de ajudar o cliente a poder aprovar o crédito dele. Então, às vezes, tem um problema ou outro, a gente aguarda, ele resolveu o probleminha, ou tem um documento que está faltando, a gente aguarda um pouquinho o documento. Então, vocês também auxiliam nessa parte burocrática, assim, com parte jurídica, para que o cliente não saia perdendo, né? Sem dúvida. Nós temos aqui consultores de venda. Consultores. Eu não estava lembrando a palavra. Nós não temos vendedores. Nós temos consultores de venda. Nosso consultor de venda, ele auxilia o cliente, desde o momento da aquisição da cota, até o momento da contemplação. Não adianta eu só te vender a cota de consórcio, no momento de realizar o sonho, ou não te apoiar, quando documentação que é normal com qualquer sistema de crédito. Então, a gente tem os consultores preparados para dar um bom atendimento. E quanto tempo de consórcio, quanto tempo dura esse planejamento? Bom, nós temos os nossos prazos, vão de 20 meses, né? Até 200 meses. O máximo é 200 meses, o cliente escolhe o prazo que ele quer pagar. E o valor das parcelas, assim, de quem deve ter em casa está pensando, quanto será que deve ser por meio? Hoje, se você adquirir hoje uma cota de consórcio, por exemplo, de 100 mil reais, que é um crédito que nós temos, você vai pagar 180 parcelas de 800 reais. É o que me vem na cabeça agora, porque a gente estava acabando de vender uma cotinha agora. Ô, olha lá! E já que você está falando de surpresa, deve ter, assim, muitas histórias lindas, né? De pessoas que foram contempladas. Você quanto tempo está trabalhando com isso, Floriano? Deve ter histórias, assim, incríveis, né? É uma satisfação quando você vê a família realizando o sonho, né? Compra a cota, aí é aquela... Às vezes você fica lá uma semana conversando, explicando o melhor plano e tudo mais, e dá toda aquela consultoria. E aí a família já sai ali da tua sala, ali da que você estava conversando, sonhando até que cor que vai ser a parede do quarto, como é que vai ser a decoração, sai sonhando com isso. E aí é contemplado. Às vezes por sorteio, às vezes por lance, a gente faz aí toda a ajuda de documentação, aí vai e escolhe o imóvel. E esses dias, muito interessante, a amizade com o cliente foi tão grande, todo esse tempo ajudando ele com todo o processo, né? Antes de contemplar, depois de contemplar, que ele pediu... Ele estava em dúvida com três imóveis. E vocês acreditam que me pediu para ajudar eles, eu fui visitar os três imóveis, para ajudar eles a decidirem. Não era uma coisa que eu precisava fazer, porque o consórcio simplesmente vai pagar o crédito no imóvel que ele escolheu. Mas foi muito bacana, a gente acabou se envolvendo ali com o negócio, dei algumas sugestões e deixei para eles decidirem, e dei a dica para o maridão. Maridão, quem vai escolher é a mulher. Toda vez que eu faço alguma entrevista nesse programa, sobre alguma coisa de escolha, vocês já perceberam, né, gente? Sempre a palavra final é do homem. Sim, senhora. Sim, senhora. Não, senhora. Já vou, já estou indo. As mulheres não sabem o poder que vocês têm sobre nós. E aí eu já dei a dica, deixa a esposa escolher. Ela acertar, ela vai ficar feliz. Se ela errar, foi ela que errou, não foi você. O importante é ter créditos. Todo mês, então, tem sorteio. Aí usa aquela pipoqueira. Não sei por que hoje está desligada, porque eu queria brincar, porque eu queria ser aquelas meninas, tipo do Silvio Santos, que pega a bolinha. Isso, é todo mês, né, a gente tem um calendário de assembleia, que informa o cliente, o cliente faz o autoatendimento no nosso site, né, para ver os resultados da assembleia, para ofertar lança, enfim, a gente tem todo o aparato para o cliente fazer o autoatendimento e, normalmente, é à noite, as assembleias que a gente faz aqui. Depois, algumas a gente faz pela Loteria Federal também, né, então, intercala entre Loteria Federal e Assembleia Local. Quando a gente faz a local, é nessa pipoqueira aqui, que a gente chama de pipoqueira este equipamento, porque a bolinha vai para cima, a gente liga no ar, assim, a bolinha fica subindo e sai naquela parte de cima, né. Muito parecido com o sorteio da Mega Sena. Ai, Floriano, eu queria tanto um dia pegar a bolinha, assim, pegar a bolinha na pipoqueira. Floriano, muito obrigada. Eu tenho certeza, assim, que esse projeto novo, esse consórcio de imóveis, trouxe para mais perto a realização do sonho da casa própria, né. Porque, antigamente, a gente estava até conversando, antigamente era uma coisa, assim, muito distante comprar a casa, adquirir uma casa, né, e às vezes, assim, pagar o aluguel todo mês, quando você põe na ponta do lápis, né. Perdeu o dinheiro, exatamente. Então, você está sonhando? Está sonhando com a sua casa própria? Então, procura aqui, Floriano, e ele vai dar todas as dicas para você, sanar suas dúvidas, né, porque, com certeza, você está com a cabeça, assim, a mil. E aí, vem conversar com ele, e, quem sabe, já sai aí com a sua carta, só para escolher a sua casa própria. Muito obrigada. E muita sorte, e muito mais sucesso para vocês, que vocês possam continuar realizando muitos sonhos, porque é maravilhoso mesmo. Muito obrigado. Fica aqui o convite. Entre no nosso site do Consórcio MAG, consórciomagi.com.br, barra imóveis, simule ali uma cota de consórcio, mande o seu contato para nós. Nós temos uma equipe de consultores aqui, para te dar o melhor atendimento possível. Não deixe de fazer a simulação, que é muito mais barato do que vocês podem imaginar. E a realização de qualquer sonho que você tenha, está muito mais próximo do que você pode imaginar. Realize aqui com a gente no Consórcio MAG. É isso aí. E depois desse bate-papo tão gostoso, a gente está com vontade de passear, porque não é só o Coda, né? Não, com certeza. Então, um dia tão gostoso para passear, né? É verdade. E está agitado. Está agitado, querendo passear já. Então, a gente vai passear por aqui, e agora que acabou o programa, você pode passear por aí, e a gente volta na próxima semana. Meu e-mail está aqui, né, diretor na tela, se você quiser mandar dicas, sugestões, ou pedir para eu mandar um beijo para você. Quer mandar um beijo para alguém? Um beijo para todos os meus cachorros de estimação. Lambidinhas. Lambidas. Meus amigos, os meus clientes. Obrigado pela rica oportunidade de poder cuidar dos seus filhotes, né? É isso aí. Um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Até semana que vem. Fui. Vamos lá, Nádia? Vamos. Vamos. Tchau. 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 Tchau.